Merezo 85, Pássaro Guerreiro Caraíba quer que vim e sábio Caraíba quer tomar as pernas do chibu Pintado com tinta de guerra o índio despertou Aonde cercou o limite da aldeia Fortunas e arcos e flechas de pacões De repente eram mais que canhões Na mão de que guerreia Caraíba quer civilizar o chibu Caraíba quer tomar as pernas do chibu Caraíba quer civilizar o chibu Caraíba quer tomar as pernas do chibu Quando o sol desplanete os raios amanhã Na folha, na fruta, na flor e na cascata Regrava o pajeta do pão Que curi batendo nos rios Fui apurou, pujo pro alto da mata Toda graça lhe se dispersou Ó Deus do pão, pesa pedra, perda, muirá que dá Que os índios estão se juntando Igual jamais se viu Pelas terras do mal do Brasil É creia, caraó, e caia, tira, camaiú É te chocar na banho É cretire, cara já É creia, caraó, e caia, tira, camaiú É te chocar na banho É cretire, cara já É te chocar na banho Música De repente, eram as cristalhões, na mão de pedreira Caraíba quer, civilizaram o Iturú Caraíba quer, tomar as terras do Chibú Caraíba quer, civilizaram o Iturú Caraíba quer, tomar as terras do Chibú Quando o sol me esclarece, os raios da manhã A folha da folha, a folha da cascada Eu pego o projeto do Chibú E o currinho, a canção dos rios Minha polu, fugiu do alto da mata Com a das terras do Chibú O adeus do Chibú Fez a terra verde, a ruína arquitã Eu sei E só se voltando e volta a mar se viu Pelas guerras do Pão Brasil É que a guerra hora e vai a vida maior É que o Chibú Vai ter que negarajá É que a guerra hora e vai a vida maior É que o Chibú Vai ter que negarajá Fez o Chibú Comendo o som do seu tambor Vai casar com todo o mar para o bebeiro Pra ver fazer o cinto, vai dar o seu clamor A luta entretença do solo brasileiro O grito de guerra que morou Calando e a luna no alto da terra A nação Chibú Os pranto querem reunir o dono da terra Saraíba até a civilidade Saraíba até a dona da terra do Chibú Saraíba até a civilidade